Fala aí galera, aqui quem fala o Void trazendo pra vocês mais um vídeo de Estelares com os brilhos aí dos tiros chegando. Seguinte pessoal, então estamos indo defender a nossa frota aí contra o Greenpeace, que nos atacou sorrateiramente. Infelizmente nós não temos ainda as armas grandonas pra botar na frente das battleships, mas aparentemente não é tanto problema. A gente tem aqui também muitos e muitos caças, muitos bombardeios de nêutron aqui, e então parece que tem outra parte ali da frota deles. Onde que está? Eu acho que são as estações que a gente está retomando. Bom, aparentemente então a gente retomou o setorzinho aqui, esse aqui era o antigo Overmind. Uma Space Hive foi perdida, onde... Enfim, vamos lá então pessoal, a gente está aqui com algumas tecnologias que a gente pode... 26.044, dá pra terminar isso aqui facinho, viu? Pegar armadura nível 5 pode ser interessantinho, certo? Estação de mineração, cara, isso aqui vai rapidinho, né? Vamos ver se a gente rola então o giga canhão. Mega canhão, giga canhão, qualquer canhão, velho. Possuming bucket. Ué, o inimigo sumiu, ele é isso? Bom, enfim, vamos lá atrás deles, né? Então nossas frosas estão aqui divididas, caçando os inimigos que conseguiram passar por aqui sorrateiramente. Poderia até formar eles, na verdade, depois soltar os territórios, né? E é isso, eu acho que eu vou fazer isso. Eu não sei se eles são menticomé, né? Teoricamente a gente pode pegar esses caras aí, comer tudo, certo? E... Ou a gente assimila também, mas eu não sei se eu tenho necessidade de ter mais drones, né? A gente pode transformar meus drones no que eu quiser agora. Mísseis quânticos, tá. E combate aqui começando, né? Que delícia, que delícia. Sistema totalmente zoado, sem escudo. Que pena, cara. Ainda bem que eu tenho pouca arma de energia, né, pessoal? Pouca arma de energia. Inclusive, tá tendo aquela tempestade que tira o escudo. Então, escudo menos 100% duas vezes, né? Não sei se fica negativo o escudo, o que acontece aqui. Mas beleza, né? Vamos, então, terminar esse negócio. Vamos, então, fazer um contra-ataque. E vamos lá acabar com eles, né? Drone de cérebro, 20%. Base estelar aumentada. Bom, pega. Titã. É legal. Mas o jogo realmente se recusa a me dar o giga fucking canhão. Cara, eu tô ficando puto com isso. Muito azar, mano do céu. A lança táquiônica, né? A versão dela já apareceu umas 15 vezes. Mas o giga canhão até agora nada. Tô começando a vender também alguns recursos, pessoal. No mercado aqui pra fazer um pouco mais de dinheiro, certo? Pacto defensivo, ditadura. Pacto metálico, trocoreba. Eles vão começar a se unir, né, em grandes federações. Subtor, materiais, canhão de tempestade, propulsor, artilharia antiaérea, emissores de arco focado. Não, não apareceu, infelizmente. Infelizmente, não tá aí. Cientista. Pesquisa projetos, pesquisa projetos. Vai que aparece alguma coisa aí, né? E vai lá, então, pro mundo tech. Porque tech é pop. E é isso. Disruptor de fases. Olha, de novo. Terceira ou quarta vez. Inclusive, propulsor de salto, hein? Viagem propulsor de salto. Isso aqui é da hora. Tem emissor de arco, olha. Já apareceu os outros dois, né? A de arma X. E não apareceu o que eu quero. Desgraça, viu? Ai, ai. Bom, nem era. Foi pesquisa automaticamente feita, né? Por destroços, tá bom? Vamos, então, continuar aqui catando os caras. Vamos terminar aqui tudo. Vamos lá pra cima, então. Pegar um monte de recursos e tal. Depois a gente vai lá em cima, então. Pega aqueles carinhas GG. Certo? Fazer o quê? Ai, Gran Bretonho. Ô, Gran Bretonho. Seu Tunho. O que eu posso fazer aqui? Certo? Já dá uma cidadela de nível alto e tal. Com 35. É, não tem escudo. Isso é muito bom pra mim, porque eu tenho regeneração natural, né? E... Muitas armas de energia e tal. Esses escudos, infelizmente, não dá pra trocar, né? Mas tudo bem. Iris Burris. Deixa eles aí. Certo? Tem aqueles carinhas ali em cima, né? Eles vão ser, com certeza, bombardeados aí até na... Não aguentar mais neste mundo lindo onde eles vivem. Eu realmente deveria ter mais alguns soldados aqui. Bom, Dani, só precisa de um soldado. Pra bloquear o planeta. Depois a gente vê o que vai fazer, né? Primeiramente... Ó, paz eles já estão querendo. Então, daria pra parar aqui e ir lá ver o que o Granambetone tá fazendo, se quiser, né? Tem um planetinho aqui que a gente pode comer todo mundo. Vou ver como são os drones deles, mas quase certeza... Opa! O que é isso, cara? Destrói a estação ali. Um do anel. Espera aí. Estação, anel, né? Vai lá. Desembarca os exércitos. Quanto você tem de defesa, filho? Duzentos. Inclusive, eu tenho também... Ó, não tenho muito dinheiro, né? Tá. Segura as pontas aí. Eu tô querendo dinheiro pra poder fazer os mundos com meia o mais rápido possível. A estaçãozinha e tal vai lá pra cima. Ih, pera aí, então. Grupo 2. Tá fazendo alguma coisa aqui. Termina aí, filho. Toroalhei os caras, beleza. Então, ó. Grupo 2. Tá ótimo. Bora, volta ali. Vão ficar de olho, porque aqui o bicho pode pegar. Inclusive, eu tenho que fazer toda a linha aqui que eu não fiz, né? Do caminhozinho pra gente poder se defender mais rápido. Tá. Tecnologia aqui. Lança taquiônica 10%. Cara, vou pular a lança de nível 1. Vou pra nível 2 e eu não vou achar o canhão. Validar terminou. Ok. Da hora, vida. Certo, o carinha tá vindo pelo hiper vetor. Vai demorar um pouco pra ele chegar, mas tudo bem. Certo. Tá meio fraquinho. Acho que é por causa da tempestade. Não sei. Reforça aí mais algumas perdas. Tem o vetor. Aqui, ó. O pirata. Você tá seguindo 2. Isso. Vem atrás dele. Pirata não, né? Ô, caceta. Hegemonia naninhas também. Vai declarar que é... Eles podem vir por aqui só, né? Tá. Eles estão perto aqui do Greenpeace. Na hora que a gente terminar com os Greenpeace aqui, a gente consegue ir atrás deles, né? Vamos então fazer o seguinte. Vamos... Passando aqui. Vem até aqui, na verdade. Vamos aos poucos. Aqui dá pra fechar legal, hein? Se eu pegar esse setor todo... Você fecha aqui, aqui e acabou. Cadê o Hostil? Opa! Hum... Lá na França, né? 12 mais 10. Versus a estação fuleira. Ah... Eu preciso mesmo ir lá catar aquele negócio? Tem um habitat, né? Ele tá sendo colonizado. Se o cara atacar uma bomba ali, ele estoura. Acho que na hora eu perco. Aí eu vou depois ter que dar a volta, voltar lá pra pegar o negócio. Pra depois voltar pra lutar com os... Véi do céu. Tá. Status quo. Depois a gente vê esse negócio. Vamos brigar com o Grã-Betone. Mano do céu. Os caras estão agressivos, né? O cara, oi? Técnologia concorda. Certo, o grupo 2 tá indo ainda, né? Vai ter que dar essa volta doida. Aceitamos isso por enquanto. Eu acho que eu não perdi ele em cima. Certo. Ficou aqui sob controle. Beleza. Inclusive tem uma mega estrutura. Anexo científico arruinado. Ah, agora eu posso fazer. Posso fazer. Restaurar ele de uma vez só, assim, pá. Ah, tá. Aceito. Se é assim, então sim, né? Beleza. Temos... Nave científica vaga tem. Pode vir aí. Ali parece que ainda não terminou de pegar a HE. Depois a gente vê esse negócio. Beleza. E então o Nani está vindo. Eu acho que eles não estão mais, né? Eles perceberam que agora não vai dar mais pra atacar. Porque a gente pegou a paz aqui e tudo mais. Eu poderia absorver eles. Eles estão sozinhos, né? Deixa eu ver como que é o setor deles. É um cluster redondinho. Com uma saída pra cá, ó. E uma pra cá. Então... É um candidato bom pra absorção, sim. Muito bom, inclusive. Se eu chamar a galera aqui... Eu deveria realmente fazer o update dos designs. Tipo aqui. Ai, over mind. Ai, sub-ataque. Aqui em cima, né? Onde tem o nosso mundo de defesa e tal. Beleza. Crescimento populacional e tal. Sempre bom. É isso. E canhões antiaéreos. Credo. Estou dando uma pesquisa também. Inclusive, tem zoro ali também que a gente pode pegar. Ou não, é matéria escura. Maravilhas da medicina. Engenharia de tecido natural. Engenharia de tecido natural mais 30. Cargueira em órbita e tal. Faz uma estação de pesquisa aqui. É pesquisa que faz? Eu acho que é isso, né? Que faz matéria escura. Certo. Depois tem os... Bom, estou fazendo o habitat ali. Está vindo aqui um monte de reforços, aparentemente. Boa. E... Tecnologia bem concedida e tal. Terminamos mais um negocinho. Exército de clones. Seria legal que isso aqui engenharia de tecido natural. Ganharia de experiência de líder. Aumentado nível de habilidade de líder. Uau. Neural, na verdade. Muito, muito bom. É o seguinte. Eu vou fazer os upgrades. Não que eu ache que, né? Tem coisas muito relevantes aí. Tem grandes diferenças nos modelos que a gente está usando de naves e tal. Mas tem diferenças, né? Então, vamos trazer aí todos. Ainda está tendendo tempestades galácticas aqui. Que tem áreas onde não vai ter escudo. Que é muito bom para mim. Porque eu estou usando full. É negócio de energia. Contrato logístico. Não preciso mais, não, velho. Deixa quieto aí. Custo de construção reduzido. Nexo científico. Da hora. É o que eu estou restaurando. Teoricamente, eu não vou precisar desse negócio. Certo? O negócio realmente está aparecendo aqui, então. Certo? Tem os taquiônicos. Tem... Os dois são bons. Essa aqui é tecnologia perigosa. Certo? Para dar uns pulinhos. Eu não sei se eu preciso dar pulinhos. Mas eu acho que libera o portal. Vamos dar uma olhada aqui. Portais. Tem os computadores. Inteligência artificial e tal. Isso aqui vai dar computadores de batalha também, se eu não me engano. Eu acho que é relacionado. Agora, e o portal? Saijump. Não, não tem relação. Certo? Tem essa tecnologia rara do Dark Mother Power. Eu não sei se a gente pode fazer realmente para arte disso. Talvez dê, né? Se for muito bom. Mas dá para tirar de Império Caído esse negócio. Inclusive, a gente podia futucar um Império Caído para pegar as armas deles também, né? Seria uma forma de a gente pegar acesso a alguns escudos super fodões e tal. É uma boa. Já apareceu essa. Aí depois aparece essa. Aqui a gente já pegou. Eu acho que não tem nenhum motivo para ruxar esse negócio aí. Não, nem esse negócio. Bom. Nenhum dos dois, né? Mandando escudo. Bom, vamos lá pegar então esse aqui. Que tem que liberar computadores, né? Que a gente pode pegar. Que são muito, muito, muito bons. E Titan também. É interessante a gente colocar em tudo quanto é frota, né? Um Titanzinho. Vai fazer muito bem a saúde adquirida no Grã-Bretonha. Beleza. Vamos parar de fazer esse negócio que eu preciso da minha influência para fazer meus habitats. Opa. Estão mandando navinhas atacarem. Chega aí. Olha os caras aqui querendo reforçar. Vou pegar a sua capital, rapaz. Capital fundada. Aqui era. Deixa eu ver. Tá. Isso daqui a gente criou aqui no meio para justamente, né? Não precisar pedir paz numa situação como essa. Que eles vieram aqui e tomaram um território que eu não tinha como vir defender. A ideia era justamente a gente colocar um mundo fortaleza aqui. Certo? Para forçar o inimigo, né? Ter que destruir esse negócio antes dele simplesmente passar por cima, passar o carro. Mas, infelizmente, não ficou pronto. Ratei. Certo? Ganhei de experiência de líder e tal. Muito bom. Construção e velocidade colonial. Por que não? Só pela construção adicional já é muito bom. E, se possível também, né? A gente vai querer, então, colonizar. Traz aí um bugado. Traz uma cria aí. Pronto. Na verdade, não é um bugado, né? É um cara da cria. E aí, sim, a gente faz crias e crias, né? Que produzem ligeiramente mais rápido. Eita, preola. 0.95. 0.95. 0.95. Está bugado. Tem alguma coisa bugada. Daqui a pouco ele fica direto. Estamos chegando? Estamos. 1.1. Aqui não tem escudos, né? Então, a gente teria, em teoria, vantagem. Ah, não teve. Cadê o... Cadê o pirata que está seguindo? Ah, não vai me dizer que ele cancelou o contrato, velho do céu. Eu achava que eu estava vindo com dois caras, não com um. Ah, ele está aqui, ó. Ele sumiu. Será que ele realmente foi evaporado? Bom. Em todo caso, vamos lá para cima. E não tem jeito, né? A gente vai ter que acabar com esses caras. 23, 16, 20 e 20. Da hora a vida. Espera aí. Prova de físicas e tal. Vai teleportando aí. Pelo menos tem, né? Caminho rapidinho. Realmente precisamos fazer isso aqui, ó. Hipervetor. Impossível, já vem vindo para cá. Nossa, a estação ali não segurou nada, né? Deixa eu ver uma coisa. Esses mercenários que nós temos. Entender nosso contrato. Já saíram já. Olha, eles vão recebendo reforços automaticamente, certo? Infelizmente, eu não posso mudar o líder. Ok. Chega aí. Vem junto. Pode acordar, blá, blá, blá. Ninguém liga. Por que eu fico sabendo disso, até? Não quero saber disso. Pesquisa materiais de Neon. Armaduras melhoradas, certo? Isso aqui eu acho que foi de destroço. Aqui em cima. Já está liberado, né? Então, perder não vai perder. É, os escudos planetários podem ser interessantes para botar nos mundos fortaleza, né? Onde eu quero segurar a galera. Certo, tem... Nossa, sem... Está vendo essa tempestade? Não deixa a gente ver o que está acontecendo. Então, probleminha. Vamos ficar aqui e esperar a galera juntar. Certo, tem mais um negócio aqui para pegar. Manutenção de líder reduzida em 20. Por que não? Já vim. Mais um habitat concluído. Esse aqui é... Lugar genérico de fumacinha. Beleza. Vamos chamar uma cria mesmo? Que aí fica mais fácil. Sei lá, vai. E Namron. Aqui que a gente pode fazer um setor que pega até lá embaixo, né? Num setor só. Certo? E aí eu também deveria fazer. Não sei se está fazendo aqui já. Está fazendo um setor aqui para pegar toda essa região, né? De uma vez só. Pronto, tem uma galera chegando. Acho que está bom. Vamos, então, pegar esses caras aqui do lado. Vamos lá. Enclave de mercenários. Pagam dividendos. São demitidos. Falei com a diretoria. Nós vamos ajudar. Ganhei um setor. Não, eu preciso de coisinha aqui. Inclusive, eu estou com 10k. É isso que eu queria? Deixa eu pegar, então, alguns setores aqui. Mesma capital e tal. Todo mundo com meia. Energia aqui também. Mundo com meia. Todo lugar eu vou começar passando assim. É mundo com meia. Faltam... Ah, mundo gaia só pode virar mundo com meia, é verdade. Mas o mundo gaia já tem 10% a mais de produção. Ele só não tem a vantagem de eu poder construir o que eu quiser ali. Que é uma grande vantagem também, né? Fica-se de passagem. Tá, chegamos. Pegamos aqui os caras, né? Tomou um no pé da orelha para acordar. O que é isso? Mining drone expansion fleet. Ah, os drones de mineração, né? Tá, pegou aqui o negócio. Beleza. Agora vamos pegar tudo de volta. Vamos lá para cima. Inclusive, o mundo que eu tinha lá, né? Provavelmente foi erradicado de vida, então nem tem muita função, né? Mas eu vou pegar ele. É, os caras estavam aqui, ó. Fez baguncinha na entrada. Fez uma ligeira baguncinha, aparentemente. Nação de guerra australiana, agora é o Guerra Greenpeace, ok? Depois de eu ter atorado neles, aí eles foram lá. É, nossa oportunidade. Eu acho que agora... Bom, esses daqui são sinais... Eu acho que são antigos. Eu acho que não é o mesmo sinal, não. Smith, minha armada. Nim, minha armada. Nim, minha armada. Tá. Então, são sinais antigos. Não quer dizer que o cara está ali, né? Pode ser que ele não esteja mais. Ok. Eu acho que não vão estar mais, não. Vamos, então, continuar reforçando frotas. Né? Os... Bom, mais fácil vem aqui. Quase todo mundo que perdeu coisa. Chega aí. Inclusive, o grupo 2 aqui está todo lascado. Vou mandar eles juntos aqui. E bem no caminho se reforçando, ó. Tá vendo? Não tinha nada aqui mesmo. Eu acho que acabou, né? A força dos caras de vez, ó. Tá patético. A gente acabou de destruir tudo que eles tinham. E tudo que eles amavam. Certo? Tem 12k. Um do Gaia. Depois aqui tem o deserto, que a gente pode fazer mais um mundinho. Mente coméia. Eu vou começar a juntar, pessoal. Loucamente. Né? Esse dinheiro. Deixa juntando aí. Que a gente vai rushar esses negócios, né? Ah, está... Bom. É bom pra tirar do caminho. Opa! Ponto de gene. Isso. Very strong. Catapulta quântica também é interessante. Pega aí, porque tecnologia rara nem sempre aparece. Depois é um saco pra aparecer de novo, né? Como a gente já viu algumas vezes. Nessa própria play, né? E... Caso Belli... Pode usar... Subjulgar contra nós. Cara, a gente perdeu tanta força que eu sou patético. Os caras lá da Space Y podem me subjulgar. Em teoria. Que é meio estranho subjulgar um genocida, mas... Ok. Ah, setores. Tá. Tem esses carinhas aqui também perdidos. Depois eu vejo o que eu faço com eles. Só que pode ser o começo de um novo... De uma nova frota, né? Seasless Swarm. Aí vem aqui as navinhas. Tum, tum, tum. GG. Bora. Pega esse negócio. Fecha aqui os caras. E é isso, né? Ah, The Seasless Swarm. Deixa eles aí. Então vai lá fazer upgrade, vai. Por que não? Tem esse negócio aqui? Ele já tá colonizando, só pra saber? Sim. Nós temos 300 e pouco. Dá pra aproveitar, então, e mandar... Concluir a hiperestrada, né? Que vai ajudar bastante. Aproveitou até lá em cima. Ó, The Way. O que tem aqui em The Way? Tem coisa boa. Tô precisando muito de energia. Também tô precisando de população pra popular os meus mundos. Acho que eu vou lá buscar uns bretonhos aí pra preencher os nossos mundos. Talvez depois eu solte eles, não sei. A gente vai ver aí exatamente qual que vai ser o esqueminha. Ah, eu vim aqui ver outra coisa, né? Na construção. Tem aqui, ó, científico. Parado, né? Sem fazer nada. Então vem aqui buscar, buscar. E, bom, depois ali, depois a gente vê, né? Esse destroço, ele tem... Mega canhão! Aleluia! Se eu pegar o destroço dos caras, eu vou conseguir o que eu tava precisando. Mano do céu. E GAE lá também, ó. Dá pra a gente já fazer. Então entra aí o posto, começar a colonização daquele mundinho ali. GG. Certo? E, ó, realmente não apareceu até agora a porcaria do mega canhão. Apareceu quatro tecnologias raras, mas a porcaria do mega canhão... Não, não, não. Aí não rola. Aí não dá. Falando em não rola e não dá, estaleiros, né? Lá do planejamento central, então a gente vai precisar desse estaleiro pra produzir... Ah... Cadê o negocinho de titã? Pátio de construção de titãs. Estaleiro está na fila de construção. Eu tenho que fazer uma cidadela, não lembro. Vamos fazer aí. Ah... Tem uma aqui, ó. Furança é grandona, talvez. Devo fazer nessa. Então que eu preciso... Bom, vai com calma. Não tem necessidade de fazer um titã pra ontem. Vamos colocar aqui também em SPQR. Deixa eu ver esse aqui também. Vamos de... É, eu acho que não dá mesmo. A gente tem que fazer, acho que terminar esses negó... Bom, termina aí. Depois a gente vê, mas... A princípio também... A dela, vai lá. Prazer de o Garnalto também. Em breve a gente vai precisar de uns upgrades, talvez. Enfim. Esse setor aqui todo é uma coisa só, né? Sobe e desce. Rapidinho. Aí depois tem esse setor todo, que vai abrir pra tudo com telado. Vai virar uma desgraça generalizada, né? Esse aqui também. Ele fecha ali. É, seriam três frontes que ia abrir. E não é tão legal. Mas, se eu ignorar isso aqui tudo, simplesmente for direto, por exemplo, pra cá... 65, né? Pops, tal. A gente pode ir lá também só fazer um farm da galera, né? Tem que capturar os negócios. Depois a gente pode até abandonar esses planetas. Vou fazer isso mesmo. Pontos de modificação de genes. Beleza? Estamos começando a uma nova janela. E bônus aleatório aí também. O cara vai pegando. O grupo 2 também pode vir daqui e fazer uma zoeira, já que ele está mais fraco. Está esperando nas reposições. Então você vem passando aqui e catando um monte de coisa aleatória. Certo? Sol. Olha só. O planeta natal dos humanos spawnou. Provavelmente já foram comidos. Certo? Mais um habitat concluído. Então, dá pra fazer esses bugadinhos aqui. Esse aqui vai virar um centro, então, pra essa região toda, certo? Muito em breve, né? Quando terminar de... Olha lá os mercenários, né? Quando terminar de colonizar. Nush. E aí, Nush? Tem 300, maluco. Quanto que eu tenho? Tenho 300 aqui. Mais 200. Dá pra juntar essa galera. É, dá pra juntar essa galera. Eu realmente deveria... Os setores. Ah, bom. Tanto faz. Onde que é agora. A gente tem nenhum negócio. Fazer os exércitos aqui, ó. De guerreiros genéticos. Não sou xenomorphs, né? Estava confundindo. Guerreiros genéticos, bug... Tudo a mesma coisa, né? Sim. O dano deles é 4 a 9. Do normal... É de 2 a... É... 5 a 10, digamos assim, né? Esse daqui seria... 2,65. Mais ou menos isso. Também tem o dano moral. 2,65. Também é dobrado. Dano colateral é reduzido. Então, ele destrói menos as coisas. Tem 500 de vida. Tem mais do que o dobro. E a moral 600 também. Quase na infinita também. Então, exército de guerreiros genéticos, bugado. É muito bom. Esse bichinho aí é caro pra caramba, né? Pode fazer esses caras aí. Isso aí. Isso aí. Isso aí. Pronto. Vai juntando aí um monte de exércitos genéticos. Logo, logo a gente traz essa galera. Grupo... 9. Na verdade, virar o zero. Tá com 600 de força. Vai lá. Bora, erudita. Ahn... Dá pra fechar ali também. Aí os caras não vão encher muito meu saco. Certo? Vou ter que passar pela estaçãozinha aqui, inclusive. Que é uma estaçãozinha aí? Oh, rapaz. Canhão de Ions. Aqui pra quem não conhece, pessoal. Olha lá. Canhão de Ions é a arma do Titã. Basicamente é hit kill. Certo? Ahn... Isso é caro pra carolho. Eu acho que ele é sempre caro, né? 2 mil. Independente do que eu pôr nele. Sim, é literalmente 2 mil, independente do que eu pôr nele. Então eu vou fazer só armadura, cara. Dane-se. Bota um escudo só pra dizer que tem uma diversidade aí de defesas. Mas vamos encher de armadura mesmo. Certo? E esse aqui vai ser Ion Defensive. É basicamente um canhão gigante que só atira. Certo? E aí quando o inimigo entra no sistema, ele perde uma nave instantaneamente. Se tiver 10 desse aqui, ele perde 10 naves instantaneamente. Certo? Então é meio fortinho. Inclusive ali em cima a gente poderia usar alguns. Bem caro também. Como vocês podem ver. E... Brrrrrr... Talvez... É... Os dois aqui, né? São ruins. Tá? Ahn... No mínimo... Lá em cima. Deixa eu ver. Rulan. Cara, eu tô perdido. Onde é que é esse negócio? Aqui a Fran... Tá, esse aqui é um negócio aleatório que a gente pegou. Ahn... Canhão de Ions na veia. E mais um só aqui. Nível 3, Cidadela primeiro, né? Tá. Também faz... A bling de alvo mais alcance, né? Pra gente... Quando o cara entrar no... No sistema, ele já leva... Na baforada aí de um canhão de Ions na cara. O inimigo é melhor. Pegamos aí também o planetinho dos caras. Mudança de ética e tal. Ahn... É um planeta legal. Planeta... Né? Taurinha e tal. Mas... Eu tenho... Eu tô faltando muita pop nos outros mundos. Então... Depois eu vejo se eu desenvolvo ele de novo ou não. Mas... A princípio faz isso aqui, ó. Desativa tudo. Tem atalho pra desativar? Aqui não, né? Tem post-stração. Post-stração é bom. Não custa nada. Agora de cristais sintéticos e tal. Não compensa muito. É melhor fazer extração. Inclusive a IA sendo IA, né? O cara tem... A possibilidade de extrair materiais do chão. Literalmente. E ele faz a fábrica que gasta minerais, cara. Não faz sentido nenhum. Certo? Bom... A princípio vai ser isso. Aí vai fazer a piscina aqui de gestação. Clone vitro. E... Bota a piscina lá em cima. Clone aqui. Beleza. Vai começar a trazer então um desses carinhas de cria. Certo? Porque com isso aqui a gente consegue então já começar a multiplicação aí. Talvez, acho que no mês que vem. Acho que no mês que vem. Certo. Fica aí fazendo crias e montando crias também que são mais rápidas. Vai desgraceira. Não há outra espécie. Mentira. Vai terminando aí. Assimilamos mais conhecimento. Mega ganhou mais 10%. Yes. Pegando mais uma estaçãozinha lá em cima. Grupo 2 aqui tá... Vai fazer uma cruzada aqui em cima. Tá vendo? Limpando aí as estaçõezinhas. Tecnologia concedida. Ok. O que nós temos aqui? Tá. Agora que eu vi verdade, pessoal. Acho que eu posso interromper a minha pesquisa pra fazer um negócio mais importante. Já que eu achei um destroço do Mega Canhão, eu posso continuar. Ali, ó. Posso continuar. Dane-se. Outra pesquisa, cara. Mega Canhão. Por favor. Certo? Falando nisso. Fucata... Fucata... Destroço. Tem destroço aqui pra pegar também. Certo? É isso. Aqui também, ó. No zero. No nove. Não, era no zero, rapaz. O que você tá fazendo isso aí? Vem aqui. E aí você desembarca exércitos. Porque eu vim pegar esses caras, né? Tem mais 41 aqui vivendo. Muito bom. Agora não vai ter mais nenhum. Tecnologia concedida. Ahn... Gatria... É, tem vários planetinhas ali em cima. Vamos fazer o seguinte. Vem aqui, aqui, aqui. E ali. Ingla Estrela lá também. Deve ser, ó. Londres. Mundo bem populoso. 104 também pra gente pegar. Libera componentes antiaéreos. Provavelmente foi pego de destroço, sim. Os ananias, eles, né, desistiram totalmente também de declarar guerra, obviamente, né? Porque eles viram que a gente já recuperou, né? A força é que os inimigos já estão fracos, então eles perderam aquele ímpeto ali oportunista, né? De querer atacar a gente enquanto a gente tava em guerra ocupado contra os carinhas. Inclusive, eu podia mandar os mercenários. Se morrer, morreu, né? Eles são basicamente tropa grátis a essa altura. Dá pra mandar eles descerem aqui e vêm pra cá. Aí depois você vem aqui, aqui. E aparentemente eles estão... Ah, ananias estão acabando com eles também. Verdade, esqueci completamente. Inclusive, reforços chegando. Olha ali a chuva de nêutrons. Olha os carinhas lá estourando na primeira saraivada. Lembrando que aqui, né, graças à tempestade, não tem... Ninguém tem escudo. Eu só tenho nêutrons, então... Não tinha como fazer stonks melhor do que esse. Não tinha mesmo. Ah, esse local a gente fecha aqui, ó. Fecha os dois setores. Esse aqui não fecha nada. Esse aqui não tá com nada. Bom, é uma base, né, de limite de frota. Então não é horrível de se ter. Mas, sim, era interessante a gente fazer uma ferida nisso aqui, se possível. Ah, a invasão acabou, tá? Aqui em vinho. Então, novamente, mina de cristal, legal. Clowning Pool e clones, talvez. Mais de resto. Tem muito mundo lá pra trás que tem, né, lugar pra vocês trabalharem. Não precisa ficar aqui, não. Desativa. 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 Certo? Só quero que vocês sejam ejetados lá pra Narn. Inclusive, não fiquem também, né, trabalhando como drone de manutenção, né? Pelo amor. Então, vem aqui fazer os negócios. A gente vai colocar, então, crias pra fazer. Crias aqui, plantoides. Fazer. Criatura. Certo. E é isso. Aham. Vem mandando os exércitos. Ainda tem valor naquela estratégia da gente farmar o inimigo, pessoal. Porque quanto menor o império, mais rápido a população dele cresce. Se eu deixasse, por exemplo, a ingressa estrela aqui com isso aqui tudo, né? Eu pego tudo deles, certo? Por exemplo. Aí eu solto. Aí eu deixo ele colonizar tudo de novo. Deixo crescer a população. Aí depois eu venho e pego de novo. Dá pra fazer isso aqui. Por exemplo, tá tudo contido, né? A gente pega todo mundo e manda pros meus outros setores lá, meus outros planetas. Bem de boas. Certo? Inclusive, deixa eu ver aqui como tá terraformar. Mundo com meia na galera. Vamos. Continua aí fazendo. Certo? Tá aqui. Tá vazando. Colmeia. Mundo tumba. Nope. Tá quase terminando também. Mundo com meia. Bom, galera. Vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Comentários aí embaixo. E muitos mundos com meia. Tchau. Tchau.